Fala galerinha do canal Kersto Marcel, tudo sucesso com vocês? Espero que sim viu, tudo sucesso comigo também Bom galera, o vídeo de hoje é um vídeo especial, um vídeo onde eu vou contar como foi o meu encontro com o Whindersson Nunes E também como é que foi tirar uma foto com ele, mas antes da gente ir para o nosso vídeo Olha aí, tu que ainda não é inscrito, o que acontece? Tu ainda não te escreveu cabeça, te escreve aí seu Olha aí, não tem esse botão vermelho aí? Carca nesse botão vermelho aí seu Carcou? Não tem um sininho bem do lado? Carca nesse sininho também que é para você ficar por dentro de todas as notificações de vídeos novos Quando eu postar vídeo novo, não é preciso você procurar a Kersto, já postou vídeo novo? Não, o YouTube meu vai avisar para você Chegou vídeo novo do Kersto, já fez tudo isso aí? Beleza, agora é o seguinte, se você gostar do vídeo, você deixa o seu like Se você não gostar do vídeo, você dá o seu like também porque você não é palha, você não é Zé Mané, dê seu like E quando terminar o vídeo, deixe seu comentário, que é para a gente interagir, conversar, você deixa o seu comentário, eu respondo o seu comentário E caso você queira me conhecer melhor, minhas redes sociais todas estão aqui, meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter, belezinha? Bora para o vídeo É doido Tu é doido, senhor Eu falei com o Whindersson Nunes, tu não está entendendo? Tu é doido, cara Dizem até que eu chorei Não sei se eu chorei, porque tu sabe que tem as vezes aqui em São Luís, o vento é muito forte Vem poeira nos nossos olhos, assim a garganta pega meio que travando Aí os olhos tipo meio que irá primejando Aí as pessoas dizem que nós estamos chorando, entendeu? Cara, foi top demais Eu estava na fila, eu estava pior do que vereador Sabe o vereador que vai entregando os santinhos, ó? Eu tenho um canal também no YouTube aqui, ó Tal, de humor Desculpe Eu nem presto atenção que eu já tinha entrado já perto já de tirar foto Quando eu levanto minha cabeça, cara, faltando um, para depois ser a minha vez Eu olho o cara de perto já Branco O Nunes é branco, cara É branco, branco Branco parece que ele embuniu uma florescente E aí ele ilumina Eu pensava que as luzes do palco lá, do show dele Era o jogo de luz que iluminava ele Mas não, é ele que ilumina o jogo de luz de tão branco que ele é, cara Nem sei como ele na sua interesse não Uma das capitais mais quentes do Brasil Era para ele ser tizinho, pô, igualzinho eu Mas é branco, branco, branco mesmo Cheguei até a pensar bobagem, sabia? O pai dele é moreno A mãe dele é morena O Nunes é branco Hoje foi adotado Ou teve uma pulada de cerca Olha, não vão pensar besteira Isso foi um pensamento meu aqui assim Pensa besteira não Bomba, bomba, bomba Quem é o senhor revela aqui? Tá doido, senhor? Vamos lá Cara, quando faltava só um que eu olhei ele Em questão de segundos foi passando um filme na minha cabeça Pô, cara, eu olho ele no celular Eu olho ele na televisão E agora ele tá bem amigo Bem ali assim Isso foi me dando uma emoção, cara Uma emoção tão grande que eu comecei a chorar Chorar não Os caras não se ensinou Cara, eu comecei a chorar E ao mesmo tempo que eu tava chorando já Eu disse, cara, eu tenho que falar alguma coisa Pra chamar a atenção dele Chorando E tinha que falar alguma coisa Pra chamar a atenção dele Pra não ficar só na foto Como estavam os outros Só na foto Aí Deus me iluminou Tive uma ideia Cara, eu fui muito criativo Eu mesmo chorando Eu pensei em uma frase Que ninguém nunca falou pra esse cara Nunca Nem os que estavam lá Nem os que já viram ele Nunca falaram pra ele Fui muito inteligente Quando foi a minha vez Eu já tava chorando Cara, assim Ele chegou Batendo na minha mão E me deu um abraço Aí eu disse a frase E ninguém nunca falou pra ele O Whindersson Nunes Eu sou muito teu fã, cara Ninguém nunca falou isso pra ele, doido E eu falei E chamei a atenção dele Mentira Ele disse assim Rapaz, esse cara tá passando mal Alguém me dá um mago de açúcar Porque esse cara aqui Tá dando uma vertigem aqui Cara, e nessa hora Eu resumi a minha história Em alguns minutos Que chamou a atenção dele E chorando Não foi assim Eu fui Assista os teus vídeos Desde criancinha Ele perguntou Quantos anos tu tem? 33 Mas o cara tá emocionado Eu disse O Whindersson A minha mulher Quando a gente namorava Ela me apresentou você Ela me deu um vídeo Pra me olhar teu E daí foi amor À primeira vista, cara Ela gostava de ti Mas como eu gostei mais Dos teus vídeos E fui me identificando mais contigo Fui me inspirando em você Ela começou a ter ciúme, cara E daí ela ficou Pegando o meu pé Mas ela me surpreendeu E me deu o ingresso De presente do teu show, cara E eu falando isso pra ele Isso chamou a atenção dele Cara, uma fila imensa Atrás de mim E eu batendo papo Com o Whindersson Muitos beijos Assim, ó Ele com a mão no meu ombro E eu aqui Ainda bem que ele não tem Meio de visagem, né? Porque, cara Eu já não sou bonito E chorando Só vamos abrir um parêntese aqui Chorando Ninguém é bonito, cara Nem Bruna Marquesinha Bonita chorando Marina Rui Barbosa É linda Mas vê ela chorando Sou todo mundo que chora Escangalha sua cara E os mais bonitos É que fazem mais cara feia Pra chorar Aí eu chorando lá na frente dele Falando essas coisas Aí quando eu disse que A minha esposa Não gostava dele Tinha ciúme dele Aí ele É mesmo, né? Ele se sentiu assim Meio que assustado E isso prendeu a atenção dele E eu disse Mesmo ela não gostando de ti Ela me deu um ingresso De presente de aniversário Aí ele foi mesmo E me deu parabéns Não sei se vocês prestam Atenção no vídeo lá Eu falando lá Assiste esse vídeo aí Depois assiste Eu vou deixar ele no final aqui Como sugestão No final desse vídeo Eu vou deixar ele aí Pra você assistir Eu chorando Eu disse assim Ele me deu parabéns, cara Depois eu disse assim O Whindersson Tu te lembra daquela brincadeira Do Teco Tereco Carado E nenhum Quando eu falei isso Esse segurança dele O careca Me pegou pelo braço E ia me puxando Não, tá bom Já chega, já chega Aí o Whindersson Triscou no braço dele E disse Calma aí, macho Tô conversando com o rapá O Whindersson do Whindersson Disse pro segurança dele Calma aí, macho Eu tô conversando com o rapá Ele tava conversando comigo, doido Aí ele disse assim Eu lembro dessa brincadeira De colégio Teco Não tem lá Calado nenhum Eu disse Pois é Tu é o Teco Eu fui A única pessoa Que disse Pra o Whindersson Que ele é o Teco Quer dizer que O negócio dele Vale Apenas um exame De próstata Detalto Eu falando tudo isso Charana Eu tô com essa careta aqui Aí eu disse pra ele Essa história do ingresso Que a minha esposa me deu Eu fiz um vídeo E coloquei no meu canal Ele disse Ah, tu tem um canal? Eu disse Tem Como é o nome do teu canal? Aí eu disse assim Eu tenho um cartãozinho aqui Eu posso te dar? Aí ele Claro, macho Me dá Aí eu dei pra ele Ele botou no bolso Eu vi Ele botando meu cartãozinho no bolso Se ele vai se lembrar De assistir o vídeo É outra história Cara O cara tem 37 milhões de inscritos Imagina 37 milhões de catinguento Urubuzão na tua vida Não sei se você não vai se lembrar Aí vocês devem estar se perguntando E por que tu não filmou, Kess? Por que tu não filmou isso? Cara, a minha vontade era muita de filmar Só que Esse careca Segurança dele Disse Antes da gente entrar Proibido gravar áudio Proibido gravar vídeo Quando vocês entrarem na sala Pra tirar foto O seu celular vai ser entregue À organização E a organização vai tirar foto Então Enquanto eu tava assustando o Whindersson Nunes Com a minha cara Segurança tava com o meu celular Só tá aqui na minha cabeça Quando inventaram um USB Pra tirar a imagem do cérebro Pro computador Vocês vão ver que eu tô falando a verdade Ou se ele assistir esse vídeo aqui Ele pode confirmar Porque ele vai se lembrar do Teco Ele tem cara de valer apenas um Exame de próstata Depois que eu falei isso com ele Ele me abraçou novamente Me deu aquela abraçada Como tá na foto E deu aquele sorrisão Daí explica Por que eu tava com cara de vômito E ele tava com cara feliz Assim Cara, pô Tô tirando foto com Kess? Uma sério aqui Tá E eu tentando sorrir, cara E não conseguindo doido Porque era muita emoção Por isso que depois da foto Eu fiz aquele vídeo lá do final Esse que você vai assistir aí Que vai ficar aqui na sugestão E nessa hora, cara Eu tava numa emoção tão grande Tão grande Que eu fui me lembrando das coisas Assim, pô Eu pensava que ele era mais gordo Isso na minha cabeça Aí eu fui falando aquelas coisas Mas ele não é gordo não, cara Só na televisão Porque ele parece gordo Mas ele não é gordo não Ele tava em forma Cara, ele era da minha altura Gente boa demais Eu me sentia assim Como se a gente, pô Se conhecesse há muito tempo Pela atenção que ele me deu Eu sou muito teu fã, cara 2019 pra mim Como pra todo mundo Começou triste, né Dificultoso Mas pra mim tá se encerrando bom Graças a Deus o canal começou a decolar Realizei um sonho de conhecer o Whindersson Nunes Quero deixar aqui meus agradecimentos A minha esposa Por ter mais uma vez demonstrado O amor que ela tem por mim Com esse presente Agradecer A seu Silvio Meu gerente Lá de onde eu trabalho Que fez todo um esquema Pra eu mudar o horário Pra mim trabalhar mais cedo Pra mim não perder o evento E a minha líder também Janaína Junto também com o seu Silvio Foi fazendo Todos esses Paranauê Pra mim trabalhar corretamente Na minha carga horária E não perder O evento Ao Robson também Meu companheiro lá Meu colega de trabalho Que trocou de horário comigo Robson Sucesso, mano E a todos vocês que me assistem Isso foi o que aconteceu No dia em que eu encontrei Com o Whindersson Devechando Quem já realizou um sonho Ou quem já conquistou Um objetivo na sua vida Sabe a emoção Que eu tava sentindo nesse momento Muitos dizem assim Ah, que é esse? Tamanho macho desse Chorando Eu aprendi aqui no YouTube Que a pessoa que esconde Os seus sentimentos Ela não é feliz Antes de começar a fazer vídeo No canal do YouTube Era um cara muito complexado Com minha aparência Era muito complexado Com meu corpo Era muito complexado Com Comigo mesmo Assim Mas A partir do momento Que eu comecei a fazer vídeo No YouTube Eu perdi minhas vergonhas Já me vesti de mulher Vocês já viram aí Eu já acordei E nem escovei dente Com meu cabelo todo Super saiyajin E já fiz vídeo aí Também pra vocês Sem filtro nenhum Então Além de eu estar me divertindo Fazendo um vídeo pra vocês Eu sei que vocês estão se divertindo também Quem gosta Tem gente que não gosta Eu respeito Foi uma Tá sendo uma cura pra mim mesmo Por dentro Porque as vezes a gente vê a pessoa E não conhece a pessoa por dentro E eu Tô me curando Graças a Deus Do meu complexo de inferioridade E Cara Ninguém é bonito demais E ninguém é feio demais Todo bonito um dia é feio E todo feio um dia é bonito Eu não sei como é que é o feio Vai ser bonito Entendeu? Mas o bonito É feio Quando acorda Com o olho cheio de remera Que escatar Pra cagar É feio O bonito É feio Quando vai vomitar Quero ver esse bonito Que se torna bonito Vomitando Tem isso Quando faz aquela força Pra cagar Ninguém é bonito Então Então Eu vim me curando também Então você que tem complexo Com inferioridade Cara Isso é só bobagem Não tem esse negócio De feio bonito O que faz a pessoa feia Ou o que faz a pessoa bonita É o caráter da pessoa Se você for um cara De bom caráter Se você for uma mulher De bom caráter Você é bonito Agora se você for um rapaz Mal caráter Se você for uma mulher Mal caráter Você é feio Essa é a minha filosofia Beleza Então Quero deixar um abraço Pra vocês Tamo junto Temos um vídeo especial De Natal Vai estar bombando Vamos ter também Um vídeo especial De virada do ano Também vai estar bombando Come com a gente Compartilhe esse vídeo Com teus amigos Pra ver se chega Até onde ele Pra ver se ele se lembra De mim novamente Entendeu Compartilhe No seu Facebook No seu Instagram No seu Twitter No seu WhatsApp Pegue um trechinho Alguma coisa que você gostou Printa E compartilhe Vamos ajudar a crescer E divulgar esse vídeo Belezinha É nóis E Sucesso Em Alemames Qu 거야 E I I I I I